Eu fome nesta segunda-feira com o Vladimir Zelensky. Segundo o presidente ucraniano, os dois discutiram a importância de retomar a exportação de grãos para a Ucrânia para evitar uma crise global de alimento. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre a conversa. Em instantes, ex-assessor de Donald Trump é julgado por não colaborar em investigação sobre a taxa ao cartório. A virão pega fogo e fica de cabeça para baixo durante um pouso em Bolsonaro. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre a taxa ao cartório.